Engraçado. Até que eu já tava começando a gostar daquela pecinha da Beth. Diz uma coisa, por que você não se casou com ela? Só me casaria o dia que eu quiser a minha bicicleta. Olá! Os dois dois aí. Cruzamos os anos secos. Ah! Pagasta, não entrou certo, não é? Pô, vou entrar numa brilha! Correia vossa! – Ai, vai! – Ai, vai! Ai, vai! É grande. Me chegou por trás, covarde! Acordei! O que é isso? Oi, Márcio. Tudo bem? Tudo bem. Você ouviu? A polícia chegou bem na hora. Os bandidos fugiram pra lá, ó.